A Léxia Divina 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 Então vamos dar continuidade a essa reflexão sobre a Léxia Divina e aqui nós vamos contemplar agora alguns outros métodos. No último vídeo nós falávamos sobre o primeiro método que seria o método mais tradicional que é aquele método da leitura da meditação da oração e da contemplação e agora todos os outros métodos eles têm uma certa ligação com esse primeiro método por isso nós vamos ver em vários desses métodos os elementos se repetindo, mas cada um tem a sua peculiaridade aquilo que ele identifica ou uma forma particular de ser realizada o segundo método é o método de Léxio Inaciana esse método ele é encontrado nos exercícios espirituais de Santo Inácio e ali Santo Inácio quando ele propõe os exercícios espirituais que na verdade é uma meditação sobre a vida do próprio Cristo naquelas semanas que ele vai ali propondo aquelas meditações e ali ele coloca basicamente quatro passos dessa meditação Inaciana que vem aí dos exercícios espirituais é claro que Santo Inácio está influenciado também por outras realidades é claro né essa característica tem a ver também com a própria vida dele com a identificação dele a forma dele também ter essa experiência com Deus daquilo que ele próprio relata da sua conversão lendo a vida dos santos lendo o evangelho então isso vai ali também ser manifesto porque vai influenciar ele nessa forma de contemplação de meditação da palavra então o primeiro passo da oração Inaciana é aquilo que ele vai chamar de oração preparatória né oração preparatória que é uma oração né que é claro a invocação ao Espírito Santo mas também né essa oração preparatória ela subentende né porque como nós temos os exercícios Inacianos né ela subentende que você já conheça aquilo que vai ser meditado né aquilo que vai ser meditado então assim supõe-se que você já tenha primeiramente lido uma vez pelo menos o texto sagrado e aí nessa oração preparatória é o que né é pedir a graça né nessa oração a gente coloca né ali é o pedido né é essa o pedido da graça para adentrar dentro desse mistério que está sendo contemplado né daquilo que foi lido né é pedir a Deus que mostre e vá trazendo né um entendimento de cada elemento daquilo ali né então essa oração preparatória é um pedido justamente para se unir ao mistério né que está sendo meditado é claro por isso que é necessário antes ler né essa essa esse texto sagrado né para depois meditá-lo é também nós vemos é diante dessa oração preparatória que conduz a uma composição de lugar composição de lugar Santo Inácio ele vai propor isso porque né porque está aí propondo uma forma de meditação e contemplação né ou podemos dizer assim né a contemplação ela vai vir depois mas ele está chamando atenção sobre aquilo que são as predisposições que nós precisamos ter para meditar bem a palavra e é isso que é a composição de lugar é por exemplo né se vai se meditar é vai se meditar a num o mistério do nascimento de Cristo né da gruta na gruta de Belém então nós vamos né para um lugar né que aparenta ser uma gruta algum lugar que possa nos ajudar né a realizar aquela imagem na nossa cabeça né para que a gente possa ali né ir contemplando né fazendo essa composição de lugar por isso que nesse momento assim às vezes a gente fecha os olhos né a gente consegue né de repente ir percebendo os elementos daquela cena para que a gente possa contemplar aquela cena né na nossa meditação e aí é claro é sempre nesse nesses passos né que Santo Inácio coloca né às vezes é necessário que em cada passo desse a gente leia um pouco desse texto que está sendo meditado né e aí essa composição de lugar né que é uma forma né de na nossa cabeça nossa nossa mente a gente fazer né é tornar né podemos dizer assim né uma formar uma imagem daquela cena que está sendo meditada né depois nós temos a contemplação então diante daquela cena né que nós formamos na nossa na nossa cabeça nossa mente a gente vai ali ou então dessa cena que a gente minimamente formou no nosso exterior né indo para um lugar né que é de repente se assemelha um pouco aquilo que a gente está meditando aí nós vamos né contemplar né aí a partir do texto a gente vai contemplando cada elemento né e a partir dessa contemplação de cada elemento isso vai nos auxiliando nos ajudando a adentrar nesse mistério e aí sim né por isso que na meditação inassiana nesse método inassiano é importante que o texto esteja bem fresco né na nossa memória né por isso que às vezes é necessário a gente ler e reler a cada passo desse ir lendo né ou então se a gente vai meditar um pedaço um pouco mais curto a gente está sempre lendo para que a gente possa digamos assim estar refrescando a memória para com aquela cena para com aquele mistério que vai ser contemplado depois o terceiro passo é justamente essa contemplação né onde a gente vai ali contemplando esse mistério que está sendo anunciado né que a gente ali né está meditando sobre ele e no fim né aí nós temos o que é a partir da depois da contemplação né quando ali nós percebemos alguma coisa que alguma coisa interessante né para cada um de nós aí nós vamos ali percebendo né o que Deus está falando e a partir de perceber o que Deus está falando nós entramos no quarto passo dessa meditação que é coloque-o com Deus né então esse coloque-o com Deus é o que? é trazer aquilo que nos chamou atenção que nos atraiu aquilo que nós contemplamos para o nosso diálogo com Deus sempre tendo em vista o que isso que nós percebemos que nos chamou atenção que nós contemplamos tem a ver com a nossa vida com o nosso cotidiano e pedir a Deus sempre né que nos mostre justamente isso para que essa palavra que é Cristo ela possa mudar a nossa vida interior e possa ir nos conduzindo no entendimento mais profundo desse texto que nós estamos meditando né que nós estamos aí refletindo sobre ele então essa é a a léxio né podemos dizer assim Inaciana né que tem como base ali os exercícios espirituais de Santo Inácio né depois nós temos um terceiro método terceiro método é de meditação é aquele método dos cinco sentidos né então assim ali nós temos né três passos né podemos dizer assim três passos é básicos né dessa meditação dos cinco sentidos onde nós vamos ali né primeiro é a oração inicial então é tem algumas coisas muito similares a a Inaciana né né por causa da composição de lugar só que Santo Inácio ele propõe uma composição de lugar muito mais interior do que exterior aqui a composição de lugar ela é muito mais exterior né então assim a oração inicial então pressupõe também que nós já conheçamos o texto né que nós vamos meditar aquele mistério que está sendo meditado que a gente leia antes depois a gente faz a nossa oração inicial né para que ali a gente possa que essa oração inicial é como também é a oração preparatória da meditação da Alexio Inaciana uma forma de dialogar com Deus para ajudar para que a graça nos ajude a adentrar naquele mistério que está sendo contemplado né que está sendo ali meditado ali esse é o primeiro passo né que é a oração inicial depois a prática sensitiva e aí sim né essa composição de lugar externa né então assim é como a gente como foi falado né anteriormente né se a gente está meditando ali a a meditando a o nascimento de Jesus Cristo a gente tenta ir né para um lugar né com uma gruta ou então a gente é vê nesse tem algum presépio para que ali a gente possa é meditar né e é justamente isso o presépio nada mais é do que essa prática sensitiva né visual né ali material né que a gente consegue de certa forma é tocar aquele mistério né de forma material né mas também né se a gente está contemplando né o mistério da paixão então que a gente tenha um crucifixo né em nossas mãos ou próximo de nós para que a gente possa é focar os nossos olhares naquele crucifixo para que assim a gente possa ir meditando né mas também né por exemplo é um sermão da montanha é diz que Jesus subiu a montanha então se a gente tem um se a gente pode né é subir um lugar mais alto né um lugar mais elevado do terreno onde nós estamos então nós fazemos esse caminho né de subir né isso é a prática sensitiva né onde nós vamos ali experimentando com o nosso próprio corpo nossos sentidos né aquilo que está escrito no sagrado evangelho né fazendo uma equiparação podemos dizer assim né é os discípulos sentaram na relva então a gente senta né no chão né no gramado e para tentar experimentar aquilo que o texto aquilo que aqueles que estão na cena do texto experimentaram sensitivamente né e isso vai nos abrindo para uma forma de contemplação daquele mistério né que esse é o segundo passo a prática sensitiva e depois né que a gente consegue é fazer né ou como que montar né esse fazer essa composição de lugar nós ali vamos fazer o que aí naquele momento a gente está unidos ao mistério de Deus né e aí nessa união de mistério de Deus a gente vai ali né rezando contemplando percebendo certas coisas pedindo a Deus a graça né para que nos auxilie realmente a experimentar essa grande graça que está sendo manifesta através dessa forma de meditação né e aí sim a gente às vezes fecha os olhos escuta né aquilo que está os pássaros cantando e assim aqui é uma forma de ilustrar aquela composição de lugar né a gente sente né a brisa o vento toca o chão né sente o cheiro né das coisas né então são várias coisas que a gente pode ali de certa forma são mecanismos né que nos auxiliam nessa prática meditacional né e aí é claro né e por fim a gente tem ali a voz de Deus que fala né algo que toca o mais profundo do nosso interior e aí sim né é o resultado dessa meditação depois um quarto método que é a meditação transpessoal né que a gente até já falou né é essa capacidade de perceber no texto aquilo que fala a cada um de nós né ou seja né é perceber a nossa vida no texto sagrado né a nossa vida no texto sagrado então quando Jesus Cristo nos traz um ensinamento então eu 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 vejo aquele ensinamento de Jesus Cristo como algo que ele tá falando pra mim eu vejo é aquilo que Jesus Cristo tá indicando fazer como algo que me faz refletir sobre a minha própria prática de fé a minha própria prática né religiosa né de correspondência de fé e do amor a Deus então a gente vai se colocando dentro desse texto sagrado né essa transpessoal ela é justamente isso por isso aquelas perguntas que a gente falava lá no nosso penúltimo vídeo é que são as perguntas fundamentais né que nós devemos fazer né a palavra então é nos auxilia muito a essa a essa meditação né onde ali nós vamos é verdadeiramente adentrando né na leitura daquele texto a gente vai pedindo a graça a Deus pra que a gente possa se ver dentro daquele texto e perceber que aquele texto fala alguma coisa que tem a ver com a nossa vida assim de forma geral né do ser humano mas também na nossa vida pessoal né subjetiva né onde nós vamos percebendo ali aquilo que Deus quer falar a cada um de nós né então aquelas perguntas que a gente via lá no penúltimo vídeo é nos auxiliam muito a fazer essa essa meditação transpessoal né que nada mais é do que é se ver né ver-se na palavra de Deus né que entender né por isso que nesse tipo de meditação a gente se entende que a palavra de Deus é o manual de instruções do ser humano né e se é o manual de instruções é tudo aquilo que nós lemos na palavra tem a ver com a nossa vida a vida humana de forma objetiva e generalizada mas também a nossa vida particular porque quando se fala da perfeição humana nós contemplamos a nossa imperfeição né quanto mais a gente se aproxima do perfeito que é Cristo verdadeiro Deus mas também verdadeiro homem mais nós contemplamos a nossa imperfeição de seres humanos né que está ali né desordenados pelo pecado original então são essas coisas que vão nos ajudando né cada vez mais a se ver na própria palavra de Deus né depois nós temos uma quinta espécie de meditação que é a meditação escrita que também né tem muitas pessoas que se identificam com essa forma de meditar né então essa meditação escrita ela tem aí basicamente cinco passos né como assim a tradição né das meditações né nos ensinam né então o primeiro passo é a oração né é pedir a Deus essa disposição de alma essa abertura de alma de espírito para permitir com que nós possamos sair de nós mesmos para adentrar no mistério da palavra depois nós temos o segundo passo que é a leitura a leitura da palavra né onde ali nós vamos né lendo e geralmente nessa meditação escrita nós podemos ter assim né uma é alguma coisa pode nos atrair mas essa é pode ser um versículo pode ser o texto inteiro por caso do contexto em geral pode ser uma palavra pode ser uma coisa que Jesus Cristo fala uma coisa que um outro personagem ali fala também então nós vamos vendo ali né como que também né algumas coisas elas vão nos chamando atenção nos atraindo porque esse é o terceiro passo dessa meditação que é a atração né alguma coisa nos atrai então nessa nesse tipo de meditação é importante que a gente é se detenha sempre naquilo que nos atrai porque às vezes a nossa tentação é entender o texto todo e nem sempre a gente vai entender o texto todo mas o mais importante é que a gente tem essa capacidade de perceber algo que vai nos atraindo e a partir daquele algo que nos atrai a gente vai ali meditando se for um versículo a gente vai lá pega o nosso caderninho e vai lá anota aquele versículo e a gente lê relê e medita aquele versículo ali e assim vai cada vez mais ali adentrando naquele mistério percebendo que aquele mistério vai falando para cada um de nós né e aí nós temos o momento da reflexão e o momento da reflexão seria o que né seria esse momento onde a gente a partir daquele versículo a gente pode escrever o que nós entendemos daquele versículo né o que nós entendemos a gente pode escrever também o que eu já percebo que aquele versículo fala para mim mesmo e aí eu escrevo né de repente a minha oração meu diálogo com Deus sobre aquele versículo o que aquele versículo fala para mim ou se não for um versículo uma passagem inteira entende então nós vamos fazendo isso né fazendo essa reflexão escrita né vai escrevendo vai escrevendo o importante é que a gente comece né ali escrevendo que isso nos ajuda né o que que nós entendemos do texto sagrado daquilo que nos atraiu e aí a gente começa assim escrevendo essas pequenas coisas depois é claro com o costume nós vamos adentrando nessa nessa espécie né podemos dizer assim de nessa espécie de diálogo com Deus onde ali ele vai nos falando certas coisas através daquelas daquilo que a gente está lendo e meditando né e aí depois é importante que a gente escreva né comece escrevendo pequenos parágrafos né cinco quatro cinco linhas sobre aquilo que a gente entendeu do texto sagrado depois a gente vai né aumentando e daqui a pouco a gente está escrevendo fazendo a nossa oração né ali a nossa meditação escrita mais extensa né porque outras coisas Deus vai falando a cada um de nós então é aí essa parte da reflexão que se faz de forma escrita e o último passo né que dessa meditação escrita é a contemplação e a união porque depois que a gente escreve aquilo ali naquele caderninho no bloquinho é importante que a gente pegue e faça o que né a gente volte depois que a gente acabou de escrever a gente vai lá e lê aquilo que a gente escreveu né ler o texto sagrado e ler o que a gente escreveu porque às vezes é nessa leitura que daquilo que a gente escreveu que a gente meditou que a gente dialogou com Deus é nesse momento que nós conseguimos perceber né o que Deus está falando né através daquilo que a gente escreveu através do texto sagrado e essa união né e essa reflexão faz com que a gente consiga perceber algo que Deus está falando a cada um de nós então essa é a meditação escrita né e o último uma última espécie de meditação que é aquilo que é que se chama de diário espiritual né que também é uma forma é que muitos fazem né é aí a sua meditação né e aí nós temos também cinco passos né dessa esse diário espiritual né dessa meditação dessa léxio em formato de diário espiritual também ela é escrita mas ela é mais a gente pode dizer né que ela ela traz alguns algumas coisas bem objetivas né podemos dizer assim é por exemplo é o primeiro passo né do diário espiritual é claro a gente lê o texto né lê o texto e aí nós temos ali né é alguns pontos né que são pontos que a gente vai lá no nosso caderninho e coloca o primeiro ponto que é a promessa de Deus né depois o segundo ponto né o segundo ponto dessa lexa né do diário espiritual a ordem de Deus a serem obedecidas é terceiro ponto princípio eterno é mensagem é o quarto ponto mensagem de Deus para mim hoje quinto ponto como aplicar isso em minha vida bem objetivo e ali a gente vai escrevendo né a gente pega um texto sagrado é e ali a primeira coisa é o que a promessa de Deus o que que Deus promete nesse texto e aí a gente lendo o texto a gente vai percebendo ali qual é a promessa de Deus naquele texto depois o segundo ponto né nós temos ali que a ordem de Deus a serem obedecidas dentro do texto também geralmente ali nós temos um ordenamento né que é aquela interpretação né podemos dizer o sentido moral o que nós devemos fazer como nós devemos agir então ali é no texto sagrado vai trazer também esses elementos né do que o que que eu preciso obedecer qual a atitude né que o que que ali o texto ele me diz para fazer né o terceiro né que é o princípio eterno e aqui nós temos né essa ideia de princípio eterno seria o que né seria justamente aquele fim último dessa meditação né o princípio eterno é o que é o caminho né é o caminho que vai nos levar ao fim último né a meta final então assim o texto sagrado ele nos traz também isso né porque né porque os textos o texto sagrado ele sempre vai falar de salvação né então ali nesse nessa ideia de princípio eterno né nós podemos ali né também coletar né dos textos várias coisas né porque esse princípio eterno é o que o próprio termo ele já já nos explica né que é uma coisa que está no princípio mas é algo que não é passageiro mas é algo que é eterno é algo que ele perpassa a história né então quando a gente pega um texto sagrado e contempla o princípio eterno daquele texto sagrado é justamente o que né aquilo que é a condução que Deus realiza naquela história específica para reencaminhar o pecador ao caminho de salvação ao seu fim último que é a eternidade o reino dos céus então ali né nós vamos aprendendo a perceber qual é o princípio eterno que está fundado né dentro daquele daquele texto né está inserido dentro daquele texto depois né o quarto passo que é a mensagem de Deus para mim hoje então assim o texto sagrado ele traz uma mensagem e essa mensagem é claro ela é eterna como a ideia do princípio é eterna ele é eterna mas assim de tantas mensagens a nossa vida o nosso cotidiano ele nos propõe né é uma resposta né ele anseia por uma resposta para o nosso presente então quando a gente vê lá né a mensagem de Deus para mim hoje quando eu leio o texto eu percebo opa Deus está falando isso aqui para mim hoje está me pedindo isso aqui hoje e aí nós temos o quinto passo né que é como aplicar isso em minha vida então depois de todo essa desse caminho onde a gente vai coletando essas coisas do próprio texto sagrado a gente vai depois no final colocar um propósito concreto né como aplicar isso em minha vida então nós vamos ver aquilo que o texto falou e o que que nós vamos fazer para corresponder aquilo que Deus está pedindo através daquele texto então nós vemos aí essa forma diária espiritual e tudo isso é escrito né a gente vai fazendo tudo isso escrito e aí naturalmente quando a gente vai respondendo né esses pontos né depois quando a gente acaba de responder esses pontos a gente pode voltar ao texto depois de ler o texto a gente reflete sobre aquilo que a gente escreveu e ali a gente vai né cada vez mais né fortalecendo a nossa vontade a nossa vida para praticar aquilo que nós já percebemos que devemos fazer para corresponder o chamado de Deus e o amor de Deus para a nossa vida essas são as formas de léxito divino né que podem nos ajudar a meditar e aprofundar cada vez mais no conhecimento da palavra né a igreja ela nos ensina várias formas e aqui nós temos alguns métodos que a gente né de repente que você consiga se identificar com um deles e às vezes é necessário que a gente experimente né alguns deles né possa aí estar exercitando de repente três quatro dias cada um deles para que a gente possa ver qual deles a gente se adequa mais né de repente diante disso que eu tô falando você já se adequou e já se interessou por algum método desse e aí é naturalmente se você já se interessou por algum método é só colocá-lo em prática na sua meditação na palavra diária né então isso é sempre muito importante e é claro né que a gente nunca pode esquecer é sempre muito importante nós termos um plano de vida né um plano de vida espiritual né um plano de vida espiritual significa o que né significa uma rotina diária uma regrinha de vida diária para que a gente possa ter um momento exato né um momento concreto para estar na presença de Deus né para que a gente possa meditar a palavra de Deus então a gente precisa ter horário a gente precisa ter lugar para fazer isso né porque isso nos auxilia a crescer né na nossa intimidade com Deus e principalmente né como nós estamos falando aqui através da palavra que é o próprio Cristo né aquele que é o mediador né o meio de se alcançar a vida eterna então o 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 Amém.